E aí, galerinha, aqui é o Abcindo, vou apresentar pra vocês um plugin bem maneirinho, que é o multi-kill. O que seria o multi-kill? O multi-kill, cada pessoa que você matar, ele vai aparecer num sistema health bar em cima, tipo, kill, dobro-kill, triple-kill, quadra-kill, multi... não, é? Multi-kill? É, eu sei, vai aparecer um monte que tá na configuração, vou mostrar pra vocês já já. Esse daqui é o bucket dele, ó. Ele é mais usado, ele serve pro PVP, como tá aqui, ó, PVP Server, tá vendo? Vou baixar, aqui aparece, ó, kill, que é a primeira vez que você matar, aí você tem um tempo de 10 segundos pra você matar outra pessoa, senão volta pro kill de novo, entendeu? Kill, dobro-kill, triple-kill, quadra-kill, pentakill e multi-kill, que seria o último, tá vendo? Você pode configurar, você pode modificar aqui tudo também, ó. Aqui aparece, ó, display, um tempo boss bar, tá vendo? Que é aquele sistema lá. Aqui também tem os outros, aqui, ó, dobro-kill. Quando você mata 4 pessoas, aparece Blood Rush, tá vendo? 8, 12, 18, 24. Você pode alterar aqui, colocar mais e menos, que é o skill streak dele. Ele tem sistema de dinheiro também, que você pode colocar, tipo, 5 dólares, cada pessoa que ele matar, tá? E se matar mais de, que matou uma, ganhou 5, matou outra, ele ganha 10, tá ligado? Pra multiplicar, aumentando aqui. Ah, o skill money tá 30 aqui. Ele precisa do Buy API pra funcionar e do sistema de dinheiro. Pode ser o Boss Economy ou o Economy, tá vendo? Ele tem 2.062 download, foi bem utilizado já. A versão do Gravando 0.4, que é essa daqui. Eu vou minimizar aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa configuração dele, ó. Como vocês podem ver, aqui é o time limit, que é 10 segundos. Você pode colocar 20, 30. Passar o IPvp, esse aqui é o melhor que tem, cara. Não é tão antigo assim, mas é bem maneirinho, tá vendo? Kill, você pode alterar, sempre eu tenho que alterar isso daqui. Essas partes de trás aqui, o sistema de cores. Você pode modificar também, tá vendo? Esse 1 aqui, esse F, E, 6, C, 4 e 0. Nos outros aqui também tem. Aqui eu deixei 0 o sistema de dinheiro, pra não ganhar, mas você pode colocar e aumentar, depende do jeito do seu server, entendeu? Vou fechar aqui. Vamos abrir aqui, colocar os 3. Tem que ter os 3, senão não funciona. Acho que o Iconyme não precisa tanto assim, mas o... O RPA precisa. Porque é onde vai aparecer o que você matou, entendeu? Você vai ver que tá sem erro no CMD. Deixa eu dar um login aqui. Multiplayer, Hellcraft. Vou chamar o Phelps aqui pra me ajudar. Entra aí, Phelps. Beleza. Eu tirei aquele sistema de dinheiro. Vou deixar isso aí, mano. Pra não ficar pra aparecer aquela mensagem. Galera, e esse sistema de kill, quando aparecer no boss bar ali, ele vai aparecer só pra você, entendeu? Não vai aparecer pro server inteiro. Você não vai tacalhar tudo. Tirou o GM, já? Já. Vou matar ele uma vez, ó. Você pode ver que apareceu aqui, ó. Apareceu a mensagem mesmo assim, mas tá bom. Zero dinheiro. E aqui em cima vai contar os 10 segundos, galera. Tá vendo? Se eu não matar ele a segunda vez, não vai aparecer o doble kill. Tá vendo? Vou matar ele agora. Tá vendo? Kill. Agora, fica parado, Phelps. Agora vai aumentar, quer ver? Double kill. E aqui vai aparecer, ó. Vale o doble kill. Parado, Phelps. Vou mostrar todos aqui, mano. Traga a mão. Você tá no vídeo pra morrer. Fica parado. Aí aqui tem um delay, galera. Acho que uns 5 segundos pra depois poder... Você tá dando ele de novo, que é o normal. Tá vendo? Fazer kill. Acho que esse aqui é o... Falta mais um, mais um. Peta kill. Você pode modificar. Agora vai ser... Agora é multi kill, né? Multi kill. Multi kill, tá vendo? Isso que é pra você adicionar no sistema, o fúculo VP do seu server. E dá um adeus pra galera, Phelps. Falou, galera. Abraço. Não deu tempo, apareceu só kill. Multi kill não aumenta mais que o negócio, mas vai aparecer desse jeito. Se gostou, seu joinha favorito, se inscreve no nosso inscrito. E falou, galera. Não esquece de seguir no Twitter lá e dar um follow na Twitch TV. Vamos fazer um live agora e falou. Transcrição e Legendas por Quintal